O falecimento de uma moradora do bairro Sítio Paicará, em Vicente Carvalho, Barujá, em decorrência dos gases inalados provenientes do incêndio do terminal da Local Frio no último dia 14, é reflexo do desleixo das autoridades e empresários que atuam no maior porto da América Latina. Não bastassem os danos ambientais e econômicos provocados pelo incêndio ocorrido em abril de 2015 no terminal da Ultracargo, em Santos, dessa vez, apesar do tempo menor de combate às chamas, houve uma primeira vítima fatal. Passados nove meses daquele incêndio de repercussão internacional na área da Lemoa, pouco ou quase nada foi feito para alterar os mecanismos legais e exigir a segurança necessária em lidar com o verdadeiro barril de pólvora a qual os moradores da Baixa da Santista convivem, seja por meio do porto, seja em razão do polo industrial de Cubatão. Enquanto isso, os riscos são constantes, convivemos apenas com desculpas, inoperância, falta de diálogo e de ação conjunta das autoridades, empresas, órgãos fiscalizadores, Justiça e Ministério Público, para encarar de frente essa realidade. Que a morte da dona de casa, Leia Magalhães de Maria, não seja mais uma a ficar nas estatísticas da omissão coletiva em relação aos reais riscos que os moradores da Baixa da Santista convivem diariamente. Legenda Adriana Zanotto